Voltamos com o Play na Notícia para falar do Campeonato Mato Grosense 2021. Luverdense e Dom Bosco encerraram ontem a terceira rodada da competição e um joguinho aí sem gols. E a tabela ficou assim. O Cuiabá lidera a competição com 9 pontos. Sorriso é o segundo com 7 pontos. Seguido pelo Ação com 6 pontos, na sequência vem Nova Mutum e União, os dois com 5 pontos. Em sexto, Operário com 4. Sétimo, Luverdense com 3. Oitavo, Dom Bosco com apenas 1 ponto. Sinop e Poconé ainda não pontuaram no Campeonato Mato Grosense desse ano. E essa semana a rodada começa no domingo e não na sexta como a gente já está acostumado. Valeu, eu volto a qualquer momento com mais Play na Notícia.